Amigos e amigas de Maracás, diante dos últimos acontecimentos, não é só em Maracás, é Bahia, o Brasil, o mundo, quero dizer a vocês que tenham cuidado, toda a providência que a Prefeitura pode estar tomando, nós aqui em Maracás, graças a Deus, com nossa equipe de saúde, todo o secretário está tomando todas as atitudes. Pode ter certeza disso, que nós estamos cuidando disso aí, com muito carinho, com muito cuidado, para que não venha sofrer essa epidemia em Maracás. Quero dizer a vocês que hoje nós já vamos começar a higienizar toda a feira livre, todas as praças que tiver grande aglomeração de gente, para deixar tudo bonitinho, tudo limpinho, para nós cuidarmos disso aí, e pedir a vocês mais um empenho, todo maracaense que empenhe isso aí, nessa luta, não é fácil, mas nós vamos vencer se Deus quiser. E pedir a todos esse apoio, que nós precisamos desse apoio de toda a sociedade de Maracás.